Olá pessoal, daqui quem fala no ano e sejam muito bem vindos a mais um vídeo. E hoje pessoal vou vos ensinar como concluir a última missão do Brutus para vocês adquirirem a seguindo dele espectro ou sombra. Então não se esqueçam de deixar já o vosso like e subscrever porque isso ajuda muito. E sem mais demoras vamos para o que interessa que é o vídeo. Bem pessoal, há várias formas de resolver este desafio mas a maneira que eu arranjei mais fácil e mais rápida para vocês foi ir para o Iato onde se situou o Miásco e como vocês podem ver para o vídeo vocês têm de acessar para o local onde eu estou a acessar neste momento. Depois de recolherem as informações como eu estou a mostrar agora no vídeo vocês irão para as chaminés onde eu vou vos mostrar agora o que vocês vão ter de fazer. Neste momento vocês terão de decidir se vão para o time espectro ou para o time de sombra. Se quiserem ir para o time espectro vocês podem seguir este caminho que eu estou a mostrar agora neste vídeo e entregar as informações nessa caixa de correio da cor branca. Mas se vocês quiserem ir para o time de sombra como foi o meu caso vocês terão de seguir este outro caminho até a caixa de correio da cor preta e entregar as informações. Depois de concluirem isto vocês vão ganhar o respetivo estilo que vocês escolheram que no caso para mim foi a sombra que ficou bastante bonito foi aquele que eu gostei mais aqui para o nosso amigo Brutus também irão ganhar um novo estilo para a mochila dele que é o estilo sombra e por fim vocês irão ganhar um novo estilo para as maletas de espólios que no caso é o estilo sombra que foi aquele que eu escolhi. Bem pessoal espero que este vídeo tenha sido útil para vocês se foi não se esqueçam de deixar o like e subscrever que isso ajuda muito e vejo-vos no próximo vídeo. Fui! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri